Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes celebra a ausência de kicks no W14, bom ponto de partida, e Verstappen é P1 no primeiro dia de testes. Chefe da Mercedes se mostra satisfeito com o início de jornada do novo modelo, comparando com o que aconteceu há um ano. A Mercedes está confiante de que está em um lugar totalmente diferente, com seu carro de Fórmula 1 de 2023 em comparação com o ano passado, depois de relatar que o carro não saltava no primeiro dia de testes. Doze meses depois de seu conturbado teste no Bahrein, em que a montadora alemã foi atormentada pelo Purpoisin, a equipe parecia muito mais feliz com seu carro. E embora os tempos de volta tenham sido amplamente relevantes, já que as equipes concentraram seus esforços iniciais em obter uma compreensão inicial de seus carros, Totoo Wolf, que disse que o feedback inicial foi promissor. Parece estar equilibrado da maneira certa. Não há saltos, o que é uma boa notícia, exceto pelo grande solavanco no final da reta, disse Wolf. É um bom ponto de partida. Estamos coletando muitos dados porque era importante correlacionar obviamente depois do ano passado e tentando coisas diferentes. Questionado pelo Motorsport.com se houve algum Purpoisin, Wolf disse, não, não vimos nenhum salto. Tivemos um pouco de movimento na curva doze, a mais rápida. Mas não está nem perto do grau que tivemos no ano passado e, nesta fase, não limita o desempenho. A promessa da primeira corrida da Mercedes com o W14 vem com Wolf admitindo que o time sabia muito rapidamente no ano passado quanta dificuldade estava envolvido. Sabíamos que estávamos com problemas porque o carro estava quicando. E nós realmente não fomos capazes de pilotá-lo corretamente. Então, isso é muito diferente. Acho que agora temos uma base sólida para trabalhar e tentar otimizar o carro, o que ainda não fizemos. É realmente apenas descobrir, existem áreas que podem ter obstáculos reais ao desempenho. Agora é só trabalhar no programa, finalizou Wolf. Max Verstappen terminou o primeiro dia de testes na ponta. O holandês, além de mais rápido desta quinta-feira, e ainda deu 157 voltas em 9 horas de sessão. Hamilton é P6 e Russell é P9. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!